...de vocês que estão aqui presentes, o assessor de trabalho e o projeto do governo federal que nós trouxemos, porque nós vimos a necessidade em Caxias de nós expandirmos o mercado de trabalho, de dar condições para que as pessoas trabalhem em Caxias. Eu, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, recebo todos os dias, sem exceção, desde 2017, quando adjunto, depois, no meio do ano de 2018, fui que eu passei a ser secretário de Assistência, antes de dar uma imagem junto. Mas não havia necessidade, por conta da demanda, da quantidade de pessoas buscando emprego, buscando a oportunidade de trabalho em Caxias. E nós sabemos que o setor público não tem como acomodar todas as pessoas que precisam de emprego. Então, conversando com o prefeito, a primeira coisa que nós temos é que melhorar a imagem da cidade, nós precisamos ele dar condições para que as empresas venham para cá. E surgiu uma outra questão depois disso, a preparação das pessoas para o mercado de trabalho. Como é que nós vamos preparar essas pessoas? Nós vamos ter que escolher o melhor, nós escolhemos o SENAC, em algumas áreas técnicas, nós também escolhemos o SES, para algumas áreas de refrigeração, por exemplo, na área técnica, nível médio. E quando nós procuramos o SENAC, muita gente dizia, ah, vai gastar dinheiro com o SENAC. Eu costumo dizer que não se gasta dinheiro. No setor público você investe, você faz investimentos nas pessoas. Não se gasta dinheiro. No caso, eu sou professor, fui diretor de escola, estou como secretário. Eu sou professor de formação. Estou como secretário porque é um cargo de confiança. Eu não estou, mas eu não posso não estar mais. Mas eu costumo dizer que não se gasta em educação, se investe em educação. Eu digo porque eu venho de família humilde. Eu estudei muito, desde Santa Marta, do Vespas e do Ramos, no Azevedo, e por fim, na Universidade Estadual do Maranhão, depois saí para fazer especialização. Eu sei da importância da qualificação. Então, alguém que dizer para mim que nós gastando dinheiro público com formação, nunca fizemos isso. Nós fizemos investimento. Tanto que quando fizemos o contrato do Senado, eu disse, Rose, eu vou atrás do recurso do Brasil. Mas eu vou atrás do recurso. O prefeito Fábio Gentil tem confiança no trabalho da gente. Ele sabe o quanto é importante a formação. Eu disse para ele, ó, vamos atrás de um programa do governo federal. E propomos ao governo federal de ter em Caxias uma sessão de trabalho. Nós não tínhamos esse programa aqui. Não tínhamos o programa, não tínhamos recursos para investir nisso. Então, não tínhamos recursos, o povo propôs ao governo federal. E assim nós fizemos. A gente trabalha diuturnamente buscando meios para melhorar, para que as pessoas tenham a oportunidade de viver dignamente. E ter uma oportunidade de trabalhar para sustentar a família, para pagar suas contas, para perceber que ele é capaz de crescer dentro do município onde ele mora, onde ele reside. Mas, ainda assim, que ele queira sair para outra cidade, ele esteja preparado para chegar e dizer, estou preparado e bem preparado para o mercado de trabalho. Por isso que nós escolhemos o melhor para vocês. Por isso que nós escolhemos fazer parceria com o Senado e com outras empresas. Hoje mesmo, antes de vir conversar com vocês, hoje pela manhã, eu tive uma reunião com um representante de negócios do PNB, Banco do Nordeste do Brasil. Queria que ele me explicasse como é que funcionava a questão dos investimentos. O que o PNB tem para oferecer para os caxienses? A quanto vai custar isso? Quanto tempo demora para ele fazer o pagamento? Tudo isso eu conversei com ele hoje, meio dia, para poder a gente propor às pessoas que querem empreender. Pessoas que têm vontade de crescer, de ser dono do seu serviço. Não quero ser empregado, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Então, o que o PNB tem a oferecer? Foi essa a minha pergunta para ele. Hoje, eu convidei, inclusive, para que ele viesse aqui, mas eles escolheram ir para o final da outra formação, que é lá do Centro Social São Francisco, que eu também marquei de estar lá às 16 horas. Mas, por conta do atraso aqui, eu já devo ter perdido o horário, que também lá é o empreendimento social do SENAC também. O SENAC, além dessa parte aqui, tem as partes que são feitas nas escolas, nas associações de moradores, e lá também é uma associação que tem parceria com a Secretaria de Assistência Social.